Oi pessoal, olá para mais questões e neste vídeo a gente vai ver uma série de questões de matemática básica em concurso público recente, beleza? Então venha com a gente aí, se inscreva, qualquer dúvida deixe nos comentários lembrando que essas questões eu vou deixar aí, está na descrição, de modo que você possa depois aí se quiser baixar e imprimir de graça, ok? Vamos lá então, deixa eu enumerar aqui, pessoal, questão número 1, concurso 2024, zerada para encanador isso mesmo, pessoal, encanador tem que ter o concurso aí o número composto por 4 centenas, ok, 6 dezenas e 2 unidades é 462, 4.062, 4.620 ou 40.062 Ah, pessoal, basta lembrar, né? Basta lembrar que uma centena equivale a 100 que vale a 100, é isso? Uma centena é 100 dezenas equivale a a 10, unidades, unidades, ok? Então aqui, como são 4 centenas, são 4 de 100, pessoal, 4 de 100 o código vai dar 400, não é 400, tá? Então é 400, aí eu tenho que chamar da mão aí, ó 6 dezenas, se uma dezena é 10 6 dezenas é 6 vezes 10, 60, ok? E 2 unidades, 2 unidades, tá? É o número 2, tá? 2, põe bem aqui, beleza? Pronto, deixa eu somar aqui tudo, pessoal, ó 0 é com mais 0, 0 é com mais 2, 2 0 é com mais 6, 6, repete, ficou 4 Vai ficar aí 462 4 centenas, 6 dezenas, 2 unidades Gabarito, gabarito Letra Próxima questão Próxima questão, né? Muita gente aí acha Fácil, né? Mas tem algumas pessoas que não lembram Esquece aí Tem toda uma Uma parada aí, tá? Questão 2, concurso 2024 Pra motorista É, foi, tá? Pronto, agora foi Pronto Olha lá No número 523 523 O algarismo 2 O algarismo 2 Que é esse bem aqui, ó E representa Vai representar no caso aí 2 centenas 2 dezenas 2 milhares Eita 2 unidades 20 Dezenas Olha só Só pela leitura você consegue matar a questão, tá? Tchau, filho 523 Então, esse 2 Equivale a 20, ó 520 Então, aqui é 20 Tá? Esse 2, ele representa o número 20 Ok? E agora? Eu sei que, ó Duas centenas Uma centena Na questão 1, né? Anterior Né? 100 Duas centenas É 200, ó Não é, né? Isso Então, não pode ser Duas dezenas Sim, pessoal Dezenas Desligar a pouco É 10, ó Duas dezenas 2 vezes 10 20 Então, aí o gabarito Sem dúvida nenhuma É a letra B Tá? 2 milhares Não poderia ser Seria 2 mil A gente só tem 500 ao todo Duas unidades Não, né? Seria 3 Existia 3 unidades 20 dezenas Não Isso aí Passaria do Do valor Olha só Vai pra próxima Questão Terceira Né? Questão 3 Aqui a gente só para Que a gente fica Fério em matemática Ou seja Tem que estudar direto Né? Isso Questão 3 Concurso 2024 Pra motorista Qual das alternativas Abaixo Corresponde ao número Ao número decimal 26 inteiros Parte inteira Aí E 9 milésimos Olha só pessoal 26 inteiros Eu sei que é 26 Vigna Alguma coisa Não é isso? A virla Ela separa A parte inteira Da parte decimal Exemplo aqui 12,62 A virla Separa A parte inteira Que é o 12 Parte inteira 62 parte Decimal Só bora aqui Revisar Pessoal Se depois da virla Tiver Dois números Tá? Dois números Lembra do 100 Tá? 100 Dois zeros Aí É centésimo Tiver Em casa aqui Tá? É 12 Vigna 62 Centésimos Beleza? Se eu botar Mais um valor aqui Ó Mais um algarismo Três algarismos É Mil Milésimo 12,624 Milésimo Se eu tirar Esses dois Ficar só um Ó Aí é dez Pessoal E é décimo Tá? Décimo 12,6 Décimo Beleza? Vamos pra cá Então Ele diz que é 26 inteiros Pronto Já disparço Essa daqui Dois Inteiros Disparço Essa E ficou CDI Nisso CDI Olha só Pessoal Nove milésimos Pra ser milésimos Com quantos Tem que ter Três Algarismos Três números Sim Depois da via Tem que ter Três números Pessoal Essa aqui Ó A letra C Só tem dois Ó Então é centésimo Essa aqui É 26,09 Centésimo Ele diz que tem Que ser milésimo Beleza? Essa é ó 26,9 Se não só tem O número de pôr da vírgula É décimo Beleza? Então não é Ele quer milésimo 26,009 Aqui tem De pôr da vírgula Tem três números Milésimo Então aqui Nós temos 26 inteiro E nove milésimo Gabarito Letra D Beleza? Próxima Questão Tá engatando Aqui não dá pra ir mais Deixa eu Peraí pessoal Pronto Melhorou aqui Não é isso? Questão quatro Concurso Dois mil e vinte e quatro Pra recepicionista Prefeitura de Santo Augusto O estado aí Não sei Quem souber A cidade Em que estado Fica Por favor Deixe nos comentários Olha só A correta leitura Do número decimal Zero Se falar Já vai Olha só Pessoal Quem fez a questão Três Consegue matar A questão quatro O mesmo raciocínio Pessoal Chamados números decimais Acho que lá no terceiro ano E no sexto ano Também a gente reforça A parte aí No sexto ano No início do ano Logo Pessoal Como eu leio A gente vai ler Esse número decimal Aqui Vamos ver De uma por uma Bora ver aqui Do início para o fim Tá letra aí Zero vírgula Ok Zero vírgula Cinquenta Centésimos Cinquenta Mas aqui É cinquenta e cinco Pessoal Ele disse que é Cinquenta e centésimos Não É cinquenta e cinco Tá Tá errado Não pode ser Aí De Zero vírgula Cinquenta e cinco Décimos Não é dez Porque a gente figurava pouco Se tivesse só um Depois da vírgula Beleza Mas tem dois Quando é dois É centésimo Então não pode ser Letra C Letra C Cinquenta e cinco Centésimos É isso pessoal Concorda comigo Cinquenta E cinco Centésimos Depois da vírgula Tem dois números Beleza Bora ver De mais Porque está errado É isso Cinquenta e cinco Milésimos Não Só tem dois Números da vírgula É centésimo Se tivesse Mais um número aqui Seria milésimo Três números Depois da vírgula É milésimo Letra A Cinquenta e cinco Décimos Não Se tivesse só um Número aqui Depois da vírgula Sim Tem dois Errado Errado Realmente É a letra Letra C Beleza Próxima questão Próxima questão Pronto Questão cinco Não é isso Fazer de cinco Em cinco Para o vídeo não ficar muito longo Eu vou fazer de cinco Em cinco Tá bem Passo a passo E eu estou aqui Fazendo Essas questões Para as pessoas Que ainda Têm dificuldade Em resolver Ou lembrar Desse tipo De matemática Tá Ok A gente aí Aprender passo a passo Relembrar A gente está fazendo aí Pausa novamente Concurso Dois mil e vinte e quatro Para assistente social Nível superior É isso E essa Essa eu tenho aí No meu canal Também tem Em todas as redes sociais Dicas De como dividir Por meio Por que eu faço isso Porque eu sei Que sempre Cai em concurso Se eu souber Entender Aquela dica Que eu sempre dou Você mata Essa questão Em que Dois segundos Três segundos Já faz Para a próxima É isso Vamos lá pessoal Resolva E depois Escolha a correta É a opção 1,5 Que é um e meio Dividido Para meio Pessoal A minha dica É eu lembrar Dividir Por meio Dividir Por meio Não faz conta Só Dobra O número Dobrar na vez de dois Que isso pessoal Dividir Por meio Dobra Aqui o número O dobro De um e meio Pessoal Fazendo que é dinheiro Um e cinquenta O dobro De um e cinquenta Três Três Letra B Ok pessoal Um forte abraço Muito obrigado Até mais